Minha mojão, traz a linha do fogão, vem fazer a maçãão Hoje é um dia de sol, alegria de chão, vem fazer a maçãão Vem, marca a linha do fogão, traz a linha do fogão, vem fazer a maçãão Hoje é um dia de sol, alegria de chão, vem fazer a maçãão Vem, 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 vem. Obrigada, Samba. E a segunda vez, se você gostaria de mover os dois cobrados? Obrigada, Samba. Houve uma galinha, mas assim a pura e te veoção. Hoje é dia de sol, alegria e lixo e te veoção. Vem, faz a lenha roçou, traz a senha do rumo, em pretermoração. Hoje é um dia de sol, alegria de fogo, eu bebei do verão. Obrigada.